Eu nunca te disse Mas agora saiba Nunca acabar Nunca O nosso amor Da cor doze vixi Da jabuticapa E da cor da luz Do sol Eu te amo Vou dizer que eu te amo Sim, eu te amo Minha flor Eu nunca te disse Não tenho de queimar Eu te amo Sim, eu te amo Seria pra sempre O teu cantor Eu nunca te disse Mas agora saiba Nunca acabar Nunca acabar Nunca O nosso amor Da cor doze vixi Da jabuticaba E da cor da luz No sol No sol De acabar Eu te amo Eu te amo Sim, 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 eu te amo Abertura